Tá calor, menina do céu, tá calor, né? Nossa, tá fazendo ver se você tá... Que é isso? Ai, você tem minha banana aqui? Ó, o porra não, hein? Ó, tem de ordem, ó. Tem que ser. Tem que ser. Tem essa dor. Vamos pra mim. Pera, 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 pera. Sensacional, bem bolada, bem bolada. Ai, que calor, gente, nossa. Nossa, minha banana aqui. Que isso? Não, não, que que é isso, tá louco? É uma banana, amiga. Não, 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 sai daqui, tá louco? É calor. Não, 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 não vai te abanar, tá louca? Calma, neguinha, só uma junha. Não, calma, calma, calma. Tira a mão de mim, ela vai vestir essa roupa, tu tá louca? Eu vou cuidar a moça, calma. Não, não. Oi, João, tudo bem? João, toda vez que eu faço exercício, nossa, me dá um calor. Essa Priscila vai aprontar sensacional essa pegadinha. Vamos rir, vamos rir com a Priscila. Calor, menina, tá calor, né? Nossa, tá fazendo exercício, meu, tá calor. O que é isso? Ai, se eu quiser abanar aqui, me ajuda. Oh, porra, não, hein, tá bom? Não, 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 tô com calor. Vem aqui, s***. Pera, pera, só dor. Não, pra mim. Oh! Ai, sensacional, bem bolada, bem bolada. Ai, que calor, gente, nossa. Nossa, minha banda. Que calor. Não, não, o que que é isso? Tá louco? É só uma banada, amiga. Não, não, não. Não, 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 sai daqui, você tá louco? É calor. Eu acho que, pera, não. Não, 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 não. O que, menina? Tá louca? Calma, neguinha, é só uma junha. Não, calma, calma, calma. Tira a mão de mim, ela vai vestir essa roupa, tu tá louca? É o nome da moça, calma. Não.